Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês tenha sido abençoado por ele. Tivemos um belo discurso do presidente na ONU. Eu poderia vir aqui falar sobre o discurso dele, enaltecer o discurso de Bolsonaro, onde ele levou realmente verdades, não falou mentiras perante o mundo, trouxe as verdades que a mídia oculta. Mas eu pensei bem e falei, olha, praticamente todos os youtubers estão falando isso. Eu vou falar de coisas que importam e que provavelmente fiquem esquecidas. Por isso eu trouxe um assunto muito importante e eu peço a você que preste muita atenção. Já falamos algumas vezes, você pode até estranhar muitas vezes o título, porque muitas vezes é um título evasivo, um título que não te dá a dimensão do que tem dentro do vídeo. Por isso eu peço até a compreensão de vocês. O que eu trago hoje aqui no vídeo, vou ter que medir bem minhas palavras, por quê? Já desmonetizaram o canal uma vez, pode acontecer de novo, mas eu vou correr o risco, porque eu preciso alertar vocês. O Fórum Econômico Mundial, ele já divulgou um vídeo, tá? E tá no canal deles. Eu vou falar sobre isso, o que eles planejam, como eles dizem que vai ser a sua vida. Gente, é impressionante, é uma coisa que realmente assusta. Tanto que o vídeo tem mais dislikes do que likes. E está no YouTube, tá? Não é invenção do Daniel, você vai ver aí. Eu não vou poder passar o vídeo por uma questão de direitos autorais. Mas, vou colocar o link lá no canal do Telegram. Por isso eu peço a você que entre lá no canal do Telegram para você ver o link e assistir o vídeo e tire as suas conclusões. Veja o que eles planejam para você. Antes de iniciar e colocar aqui na tela, eu só queria pedir a você que está me assistindo aí, não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Se inscreva também em nosso Facebook, a página Daniel Barros Expresso Conservador, tá? Lá você vai ter acesso também aos vídeos. Eu vou começar a fazer vídeos mais para frente. Creio que daqui uns dois meses vou começar a fazer vídeos exclusivos para o Facebook também. Claro, tomando todas as precauções para não ser censurado, tá? Então eu peço a vocês, o primeiro link da descrição, página do Facebook. Temos o link no canal do Telegram, tá? Além disso, você pode também entrar no canal do Telegram do meu irmão, questione-se. Pode acessar o site questione-se.com para que você tenha acesso às notícias diariamente, tá certo? Vamos lá, vamos pôr na tela. Deixa eu pôr para traduzir aqui. Eu estou com um probleminha na internet, não está traduzindo totalmente, mas vamos lá. O Fórum Econômico Mundial publicou recentemente um vídeo com a legenda, dê uma olhada no futuro. Evidentemente, o futuro que eles desejam é um pesadelo distópico, em que a desumanização é levada a níveis absurdos. E realmente é. Se você assistiu o vídeo e você não está preparado para isso, você não foi assistir porque as pessoas estão indicando, falando, olha, assista que o que estão preparando aí é perigoso e tal, você vai olhar o vídeo e vai falar, nossa, que legal, nossa, muito bom. Porque eles fazem todo um trabalho, deixa um negócio bonitinho, parecendo que é algo bom, algo bonito. Mas, na verdade, é um sacrifício para os humanos, tá? Vou colocar aqui, vamos lá. Como você provavelmente sabe, desde 2020, essa pandemia envenenou a vida de bilhões de pessoas em todo o mundo. E nós temos visto isso. Isso não é mentira. Realmente, nós vimos aí o ser humano levado a ignorância a níveis estratosféricos, tá? Nós vimos realmente coisas impressionantes de 2020 para cá. Enquanto isso, o Fórum Econômico Mundial não consegue conter a sua empolgação. E realmente, entrem na página do Fórum Econômico Mundial, entrem no YouTube, lá no Fórum Econômico Mundial, o canal deles e vejam os vídeos. Eles estão empolgados com essa janela, como eles chamam, janela de oportunidade causada pela Covid-19. Na verdade, essa organização poderosa, influente e de propriedade da elite continua postando vídeos bizarramente otimistas sobre as vantagens e oportunidades do Covid-19. E isso é real. É só você entrar no canal deles que vocês vão ver ou entrar no site do Fórum Econômico Mundial. Basta digitar no Google Fórum Econômico Mundial. Você vai entrar no primeiro link lá. Por exemplo, em janeiro, o Fórum Econômico Mundial, aqui está a sigla WEF, que é de World Economic Forum. Então, entrem lá, digitem WEF ou digitem Fórum Econômico Mundial no Google, no DukeDukeGo, ou no buscador da sua preferência, que você vai ser redirecionado para esse site aqui. Postou um vídeo intitulado What is the Great Reset? Que basicamente reconhece que está usando a pandemia para trazer uma nova ordem social e econômica. Enquanto zomba daqueles que previram que isso aconteceria. Há quanto tempo nós estamos falando sobre a nova ordem mundial? Há quanto tempo nós estamos falando que iria acontecer isso? E éramos taxados de teoristas, teóricos da conspiração, loucos, lunáticos, alarmistas. Todos esses adjetivos foram usados para quem falava sobre isso. Hoje, é uma realidade e eles não escondem mais. Um mês depois, o WEF postou outro vídeo intitulado Lockdowns are Quelling and Proving Cities in the World. Eu não vi o que é a tradução disso, mas vamos ver aqui que tem um link. Deixa eu clicar nesse link para ver. Que era nada menos do que insano. Na verdade, o WEF acabou excluindo aquele vídeo. Ah, tá. Por isso que não estamos conseguindo ver aqui. Mas isso não significa que eles não acreditem neles. Eu vou até copiar. Vou fazer agora aqui. Vou copiar e vou jogar no tradutor. Eu não sei o porquê que não está traduzindo tudo. Estou com um probleminha aqui na internet. E não está traduzindo todo o conteúdo. É, não está indo. Nem copiando. Vamos ler de novo. Tentar outra vez. Aqui, ó. Os bloqueios estão melhorando silenciosamente as cidades do mundo. Vejam só. Esses bloqueios que nós estamos tendo na cidade estão melhorando silenciosamente. Eles acreditam nisso. Excluíram o vídeo porque pegou mal. Mas eles acreditam. Nem é preciso dizer que as pessoas odeiam esses vídeos. Eles são votados sem piedade no YouTube. E 99,85% dos comentários expressam repulsa total. Mas isso não impediu o WEF, o Fórum Econômico Mundial, de criar mais absurdos. Em 17 de agosto, o Fórum Econômico postou um vídeo intitulado É assim que nossas vidas serão em breve. Não é seriam, é serão. Aí já é um erro de tradução do tradutor. E parece trailer de um filme de terror distópico onde as pessoas são tratadas como gado desumanizado. Gente, eu vou... Tem uma imagem aqui que é bem emblemática. Mas imaginem vocês. Imaginem vocês um porco. Imaginem vocês um gado que é criado só naquele cercadinho já com destino certo para o abate. Então ele fica naquele espacinho apenas comendo e bebendo comendo e bebendo, comendo e bebendo e de repente ele é abatido. É exatamente isso exatamente isso que o Fórum Econômico Mundial vê para todos nós sermos tratados como gados. A primeira coisa que eles deixam bem claro é que não querem que você ou seus filhos saiam de casa. E você, entrando no link eu vou mandar esse link lá o link da fonte aqui eu vou mandar lá no canal do Telegram para vocês. A primeira coisa que eles deixam bem claro é que não querem que você ou seus filhos saiam de casa. Eles querem que você trabalhe em casa e que seus filhos aprendam em casa. Eles acreditam que essas mudanças serão tão permanentes que os escritórios precisarão ser reaproveitados e bairros inteiros precisarão ser redesenhados. Então vamos lá olha só que imagens emblemáticas do próprio Fórum Econômico Mundial tá vendo aqui a marca d'água. Eles nem querem que você saia de casa para buscar comida eles estão dizendo o que? que você vai fazer pesquisas na internet eles vão ter acesso às suas pesquisas e com isso prever o que você precisa e vão te mandar antes que você saia para buscar. Eles nem querem que você saia de casa para buscar comida. Além disso, eles querem que você use uma máscara em sua própria casa quando receber a comida. Serviços orientados por análise implica que as grandes empresas de tecnologia analisarão suas pesquisas na web e hábitos de consumo para prever fazer uma previsão aí o que você quer e mandar para você ou seja olha eu acho que hoje ele quer uma pizza eu estou olhando aqui o histórico dele mais ou menos por esses dias ele vai querer pizza então eu vou mandar uma pizza. A imagem que eu falei gente, isso aqui é uma imagem emblemática está aqui, olha isso aqui é mais ou menos isso que eles querem para nós é mais ou menos isso por isso que pessoas que falam a verdade que trazem isso para vocês são tão odiadas por eles porque nós mostramos a verdade nós abrimos os olhos das pessoas e isso atrasa com certeza os planos deles se você decidir enlouquecer e realmente sair de casa para conhecer outras pessoas eles querem que sejam assim está aqui código QR para que eles rastreiem você onde você for põe para ler o código QR álcool em gel máscara eles dizem que vai ser permanente se você conhecer outro ser humano será com desinfetante para as mãos e máscaras que vai ser o uso permanente não se esqueça de ler o código QR para que eles saibam exatamente onde você está e com quem você está se reunindo vejam só eles querem saber onde e com quem você está como se fosse uma grande mãe, vamos dizer assim uma mãe do mal, né? essa aí uma mãe bem possessiva eles também vão querer rastreá-lo da maneira mais assustadora possível vejam só a NASA inventou um sistema que pode te identificar pelos batimentos cardíacos usando um laser eu odeio cada palavra nesta frase diz o autor aqui do texto de acordo com o Fórum Econômico Mundial as máscaras serão uma coisa permanente e por causa disso seus preciosos sistemas de reconhecimento do rosto não funcionarão tão bem então qual é a solução? pare com as máscaras porque as pandemias são temporárias? claro que não parar com o rastreamento de indivíduos? você está louco? a resposta deles atire laser ou aponte lasers diretamente em nossos corações e ouça nossos batimentos cardíacos para nos identificar sim essa é a resposta mais insana para essa pergunta e é isso que eles colocaram em seu vídeo gente você consegue imaginar isso? você não poder sair dar uma volta na rua sem que apontem lasers para você sem que tentem te identificar controlar onde você está com quem você está e o que você está fazendo o que você está comendo os seus hábitos todos isso é insano é surreal mas é isso que está no site do Fórum Econômico Mundial e está no vídeo do Fórum Econômico Mundial não tem como eles dizerem assim não, não é isso eles estão colocando não sou eu o Daniel que estou falando olha, eu acho eu estou usando o vídeo deles as imagens deles não é ninguém que está falando olha, eu ouvi falar que vai ser assim não, eles estão dizendo olha, será assim? essa é a ideia deles de mundo esses horripilantes também estão focados no laser no laser em nossos filhos estão focando para focar os lasers dos nossos filhos eles querem moldá-los de acordo com os seus princípios distópicos por isso o Fórum Econômico Mundial promove o aprendizado remoto e permanente nas telas eles querem que seus filhos também aprendam em casa mas não é como a gente fala o homeschooling não eles querem que o seu filho fique vidrado ali na tela o tempo todo e olha só o que eles dizem que a criança pode aprender ao seu tempo o aprendizado acontece ao seu tempo enquanto ele melhora as suas habilidades digitais eles querem que seus filhos fiquem trancados dentro de casa olhando para telas o dia todo embora o aprendizado à distância tenha sido nada menos que desastroso para o desenvolvimento e bem-estar mental das crianças o Fórum Econômico Mundial deseja que ele torne permanente que ele se torne permanente e para vender essa ideia maluca eles afirmam que isso iria melhorar suas habilidades digitais é o que está falando no vídeo é o que eu falei aqui como se fosse algo maravilhoso esse argumento é o mais fraco que já ouvi sobre qualquer coisa na minha vida as crianças de hoje absolutamente não precisam melhorar suas habilidades digitais e é verdade eu tenho 40 anos a minha filha mais nova tem 12 ela tem muito mais habilidade digital do que eu ela consegue fazer coisas que eu não faço ideia de como se faria e ela faz muitas vezes peço ajuda dela para mexer no meu celular pergunto olha como é que faz isso ela me explica as crianças de hoje não precisam e ela mexe em celulares em tablets desde pequenininha eles aprendem a usar telefones e tablets antes de realmente aprenderem a andar no máximo eles precisam reduzir suas habilidades digitais em alguns degraus para aumentar alguns degraus de suas habilidades de ir lá fora e se sujar brincar na rua brincar em campos brincar jogar bola jogar sei lá bolinha de gu de peão fazer qualquer coisa mas não ficar na frente do computador na frente do celular na frente de um tablet o fórum econômico mundial sabe muito bem que as crianças precisam brincar socializar e se comunicar com outras crianças para se desenvolver adequadamente no entanto eles não querem que os seus filhos se desenvolvam adequadamente essa é a verdade assustador e aterrorizante sobre a agenda deles eles procuram negar elementos vitais do desenvolvimento de uma criança para criar o tipo de ser humano que deseja que desejam viver em uma sociedade distópica tá eles realmente querem que a histeria do covid seja permanente não ao contrário não ao contrário dos vídeos do fórum econômico do fórum econômico mundial os vídeos anteriores a esse este foi recebido com repulsa universal aqui estão algumas respostas para o vídeo eu não as escolhi são literalmente assim então você vai ver algumas respostas xingando é que eu vou pular porque é grande já tá indo pra 20 minutos de vídeo aí para concluir como você deve ter notado esses vídeos me irritam como irritam quase todo mundo que os assiste eu assisti fiquei irritado realmente irrita eu não quero viver como um gado eu quero na hora que me der vontade de comer uma pizza eu ir lá pegar o telefone e ligar ou eu ir lá na pizzaria buscar ou eu comprar os ingredientes e fazer na minha casa eu não quero que eles prevejam que eu quero uma pizza e me mandem uma pizza não quero realmente não quero eu quero ter liberdade e por vários motivos primeiro quem votou a favor disso alguém viu o nome de Klaus Schwab que é o chefe o dono do Fórum Econômico Mundial em alguma cédula eleitoral claro que não na verdade Klaus Schwab que é o dono vem trabalhando há anos para desmantelar as democracias nacionais Schwab como editora do relatório Global Redesign de 2010 do Fórum Econômico Mundial postula que um mundo globalizado é melhor administrado por uma coalizão de corporações multinacionais governos inclusive por meio do sistema das Nações Unidas e nós temos visto isso e organizações da sociedade civil selecionadas argumenta que os governos não são mais os atores esmagadoramente dominantes no cenário mundial e que chegou a hora de um novo paradigma de partes interessadas de governança internacional a visão do Fórum Econômico Mundial inclui uma ONU público-privada na qual certas agências especializadas operariam sob sistemas conjuntos de governança estatal e não estatal de acordo com o Transnational Institute o Fórum está portanto planejando substituir um modelo democrático reconhecido por um modelo onde um grupo auto-selecionado de partes interessadas toma decisões em nome do povo o Think Tank resume que estamos cada vez mais entrando em um mundo onde reuniões como Davos são um golpe de estado global silencioso para capturar a governança fonte tem aqui a fonte Wikipedia Klaus Schwab o artigo em segundo lugar cada vídeo do Fórum Econômico Mundial promove de forma irônica um mundo sem alegria e sem liberdade onde tudo o que faz a vida valer a pena é banido eles querem que você fique em sua casa enquanto extraem o que precisam de você usando a tecnologia eles querem treinar seus filhos para serem iguais eles não querem que você se afaste muito da sua casa se o fizer querem rastreá-lo em um nível biológico eles especialmente não querem que você interaja com outros seres humanos de uma forma normal porque isso pode despertar um pouco de humanidade em você é assim que você quer viver ele pergunta vejam só é assim que você quer viver é este mundo que você deseja aos seus filhos que seus filhos cresçam eu não desejo nada disso para os meus filhos nem para mim e nem para os meus netos por isso que eu estou aqui pondo a cara a tapa mostrando para vocês esse tipo de conteúdo eu sei o risco que ocorra com o risco de perder o meu canal mas eu não vou me calar não posso me calar se eu não quero viver isso aqui não quero que meus filhos vivam isso aqui eu tenho que falar e eu tenho que mostrar para vocês enquanto eu tiver voz vou continuar falando do contrário precisamos rejeitar ativamente todas as tentativas de tornar seus planos uma realidade em todos os níveis possíveis e eu faço para encerrar das palavras deles as minhas palavras nós temos que resistir e rejeitar ativamente todas as tentativas de tornar os seus planos uma realidade eles querem tornar isso aqui uma realidade para nós nós temos que rejeitá-la temos que impedir eles de fazerem tá certo e para isso somente nós nos ajudando e espalhando porque muita pessoa vai olhar e falar nossa quando eu quiser uma pizza eles vão mandar uma pizza olha que gostoso que bom olha quando eu quiser uma esfirra vou mandar uma esfirra as pessoas vão achar isso bom mas na verdade elas estão tendo a sua liberdade cerceada você não vai viajar você não vai sair de perto da sua casa sem eles monitorarem ou sem ter uma autorização por isso que eles já estão querendo implantar no mundo o sistema de crédito social usado na China Canadá já está experimentando também principalmente com empresas em breve com certeza vai estender para os cidadãos tá então cabe a nós aí lutarmos peço a vocês recortem divulguem esse vídeo aqui porque é importantíssimo temos que mostrar a todo mundo o que está acontecendo um grande abraço que Deus abençoe a todos e até a próxima que Deus abençoe